Boa tarde, vamos então à quinta etapa deste percurso de descoberta da mensagem do Sagrado Coração de Jesus. Boa tarde a todos e bem-vindos a este percurso que nos aproxima cada vez mais da festa do Sagrado Coração e nós entramos nesta última etapa, à volta da terceira aparição, em que o Coração de Jesus lhe revela esta missão e este pedido da festa do Coração de Jesus que vamos celebrar neste caso hoje. Jesus, depois de ter revelado o seu amor a Margarida Maria, que se repousou longamente sobre o seu coração, depois de ter mostrado a que ponto ele amou os homens e de ter proposto a Margarida Maria de lhe dar uma resposta, Então Jesus, na última aparição, um mês mais tarde, mais ou menos junto ao período em que nós festejamos a festa do Sagrado Coração, Jesus não lhe vai ensinar coisas novas, mas vai-lhe repetir aquilo que ele lhe pediu tantas outras vezes. Vai-lhe repetir, eis este coração que amou tanto os homens que nada poupou até se esgotar na entrega pelos homens e que como resposta só recebem gratidões, sacrilégios que eles têm comigo neste sacramento de amor. O sacramento de amor é a Eucaristia. Todas as grandes aparições têm lugar ou adiante do Santíssimo Sacramento ou então junto ao Sacrar. E a Eucaristia, logo após ter celebrado a festa do Santíssimo Corpo de Deus, Jesus vai-lhe pedir uma nova festa. A festa do Coração de Jesus. Na Eucaristia encontramos todo o mistério do Coração de Jesus. Nesta terceira aparição não vai haver nada novo. Eis o meu coração que amou tanto os homens. O meu coração sofre de amor com todos os homens e contigo em particular. E Jesus mostra-lhe através das suas chagas a qual ponto ele amou os homens. E depois na segunda parte ele só recebe em gratidões. Então na terceira aparição a novidade está no pedido da festa. Jesus diz a Santa Margarida Maria que eu quero celebrar, eu quero uma festa para honrar o meu coração. Temos a alegria de ter aqui alguns corvos a fazer barulho e vamos tentar continuar. E então para celebrar esta festa, isto vai demorar algum tempo na história da Igreja, mas Jesus quer passar por Margarida Maria. Isto é um ponto muito importante. Jesus tem palavras fortes para Santa Margarida Maria. Ele diz na primeira aparição, eu quero espalhar as minhas chamas de amor através de ti. Não é só senhor, eu quero que tu toques o coração daquela pessoa, eu quero que tu convertas aquilo. E o Senhor diz sim, sim, mas através de ti. Eu quero passar por ti para espalhar as maravilhas do meu amor. E aceitamos nós que Jesus passe por nós. E Jesus vai insistir, eu quero que tu me sirvas de instrumento para atrair as pessoas ao meu amor. E ela vai dizer, eu sou um pincel nas mãos do Senhor. A terceira palavra, eu constituto, eu faço de ti a herdeira do meu coração. Então, eu dou-te o meu coração, o que é que tu vais fazer com o meu coração? Vais torná-lo uma relíquia guardada ou vais dá-lo a todos? Então, através destas três palavras, é muito claro, é através de ti que eu quero passar. E no Evangelho segundo São João, encontramos o discípulo bem-amado um pouco nesta atitude. Logo que ele está à beira do lago, à beira do lago está Jesus, mas logo que encontramos João na barca com Pedro, e Pedro, depois da ressurreição, ele sabe bem que Cristo já tinha ressuscitado. Estamos no capítulo 21 e no capítulo 20 já Jesus tinha manifestado. E então, aí, Pedro, ele não consegue ver Jesus. E quantos que estão à nossa volta, não conseguem ver Jesus? E Jesus manifesta-se à beira do lago, e Jesus, Pedro não reconhece Jesus, e Jesus não começa assim a fazer com os braços, os sinais. Não há assim um grande milagre, mas na barca há um discípulo bem-amado que vai dizer a Pedro, é o Senhor. E neste é o Senhor, eis o milagre. O milagre é que o discípulo vai entrar nesta missão, ele compreendeu que Deus quer passar através dele, e depois já há Pedro então que se lança à água para ir ao encontro do Senhor, mas antes disto havia necessidade desta palavra do discípulo bem-amado. E para quem é que o Senhor vos envia hoje? O Senhor quer fazer uma festa, e a festa cabe-lhes a vocês, cabe-lhe-te a ti a organizar esta festa. Vocês, quando fazem uma festa em vossa casa, não fazem uma festa sozinhos, convidam muita gente. Então quem são as pessoas à tua volta, que têm um grande desejo de Deus, que como a samaritana têm sede de Deus e não o conhecem? Talvez o Senhor vos diga, é a ti que eu envio como ao meu discípulo bem-amado. Eu vou vos encorajar, porque sabem que em Parralmonial, Santa Margarida não queria ser missionária. Ela queria entrar no mosteiro para estar escondida, e Jesus tinha outro plano. Ele queria... Eu gostaria que tu escrevesses tudo aquilo que eu fiz por ti, e Margarida Maria diz, mas sabes que por humildade eu esqueci todas as graças, porque eu não me queria apropriar delas. Mas Jesus diz, eu saberei recordá-las a ti. O Senhor quer fazer-nos entrar neste caminho missionário, ainda que a gente não tenha grande vantagem, e podem sempre pedir intercessão de Margarida Maria. Olha, eu também não quero muito, mas eu sinto um apelo de Deus, e ajuda-me a entrar neste caminho, para que o coração de Jesus possa habitar o coração de todos os homens. Pensem... Vocês acham que há uma única pessoa que não mereça conhecer, descobrir o amor de Deus hoje? Hoje, no céu, eles vão descobrir. Mas é uma pena que as pessoas só descobram o amor de Deus quando chegarem ao céu. E porquê é que tu não disseste, ah, eu não queria ser por zélita, não queria fazer por zélitismo? Podemos fazer como Bernadette, eu não sou obrigado a convencerte, mas eu tenho que te dizer, se Jesus se manifestou sobre a terra, se Jesus veio mostrar esta mensagem a Margarida Maria, é porque essa mensagem é para hoje. É desde hoje que o Senhor nos quer fazer saborear este amor. E com a Santa Margarida Maria, possamos esta graça de entrar neste zelo, e hoje vou-vos propor, como nos outros dias, um pequeno exercício, um pequeno passo. Há pessoas à vossa volta, que vocês não sabem muito bem como transmitir esta mensagem, e então vão junto do Sacrário e perguntem ao Senhor, o que farias tu, Senhor, se estivesse no meu lugar? E, Senhor, eu não estou apaixonado por ele, mas, Senhor, muda o meu coração de pedra, permite-me que eu mude o meu coração de pedra e que possa ver esta pessoa como tu a vês. Mostra-me como é que eu a posso amar, Mestre, como é que eu posso entrar no seu mundo? Porque é através de mim que tu queres passar, eu tenho consciência disso, eu sinto muito pequeno, mas, Senhor, eu digo-te sim. Da mesma forma, eu digo-te sim para descobrir o teu amor, e digo-te sim também porque tu queres passar por mim para espalhar este amor pelo mundo, e o mundo tem necessidade deste amor. Então, encontramos-nos mais logo para mais outra meditação sobre o amor de Jesus e as aplicações que isso tem na nossa vida. E, Senhor, eu digo-te sim.